O que fazer, além de preces, por uma pessoa que está diagnosticada com esquizofrenia e recusa a medicação? Fica trancada em casa, pois vê dois homens, pai e filho, que a perseguem. Tem mais de 30 anos, esposo e filhos. Agradeço muito, pois não sei como ajudar. O que a gente pode dizer num caso desse? Eu acho que a gente não pode desistir de conseguir colocar a medicação ao alcance dele, porque, na medida em que você tem uma pessoa num quadro de esquizofrenia, ela pode ter um surto, tirar a vida de alguém ou a própria vida. Machucar as pessoas, se machucar, é imprevisível. Então, a gente precisa, sim, ter uma habilidade para conseguir trazer essa medicação para mais perto dele. Encontrar uma forma de que essa medicação alcance essa pessoa. Se tem uma medicação, a gente pode, nessa hora, tentar usar alguns instrumentos de convencimento. Dizer que aquela medicação é uma medicação que é porque ele está com alguma doença. Não é? Às vezes, esquizofrenia diz assim, não vai ser com a minha cabeça. Não sou doido. O que eu vou tomar? Por que eu vou tomar um remédio para... Não tem que ir no psiquiatra. Porque o psiquiatra é médico de louco e não é verdade. O psiquiatra é o médico para não ficar louco. Então, se você tem alguém dentro de um quadro dessa natureza, não pode desistir de tentar a medicação. E aí, eu não consigo. Tenta através de um psicólogo, do terapeuta. Existem tantas estratégias de terapia que a gente pode buscar para que ele consiga utilizar dos recursos de convencimento para que ele consiga sair desse quadro de negação e aceitar a medicação que vai ser muito útil para ele e para a família. Vai dar qualidade de vida para todo mundo. Tem que encontrar uma forma. Talvez o psiquiatra tenha alguma forma de administração dessa medicação que seja mais fácil para aqueles que são resistentes ao uso do medicamento. E também utilizar-se dos recursos espirituais para isso. O evangelho no lar, que a família precisa fazer para ajudar a harmonização, tanto do ambiente como de cada um individualmente, para que haja mais facilidade de convivência com esse companheiro mais difícil. Então, o evangelho se coloca aí como um instrumento muito poderoso nesse sentido. E um outro instrumento que a gente também tem é a casa espírita com os recursos de atendimento espiritual que a casa possui. Essa minha pode, de repente, trabalhar isso para a gente, apresentando o que a casa espírita tem para oferecer no atendimento espiritual nessas condições. Todos nós encarnados, eu vou dizer a grande maioria de nós encarnados, que tem os missionários, estamos na Terra em processo de cura. Se estamos num processo de cura do Espírito, é porque nós trazemos os nossos conflitos. Em alguns, os conflitos se chamam depressão, ansiedade, uma irritação incontrolável. Em outros, já existe um transtorno maior. E em outros irmãos, esses conflitos são ainda maiores. E nós expressamos isso até na nossa saúde. Então, nós estamos num processo de cura, e é muito complicado nós acharmos que vamos nos curar 100% nessa encarnação. Esse processo, ele supera o físico. Então, às vezes, nós temos alguém muito querido na nossa família que passa por alguns desses processos, como o caso da esquizofrenia, que ele está expressando as dores da alma, e a nossa ânsia é ver essa pessoa curada. Então, Deus sabe até que ponto ela pode ir nessa existência. Mas ela vai continuar, ela vai se curar, sim. Mas no tempo de Deus, talvez nós não enxerguemos nessa encarnação. Estou falando da cura da alma. Muito bem. Isso não significa que nós vamos parar. Isso significa que nós temos que fazer todo o possível nessa existência, seja por nós, seja por aqueles a quem amamos. E aí, vem duas vertentes. Vem a vertente física, porque a esquizofrenia tem, como ela colocou, medicamentos que conseguem auxiliar para que a pessoa consiga viver com mais equilíbrio, com mais tranquilidade. E tem o viés espiritual. Sim. Que pode... Os espíritos colocam no livro dos espíritos, né? Se os espíritos podem influenciar nas nossas vidas, mais do que vocês pensam. Em geral, são eles que vos dirigem. Gente, isso é muita coisa. Ele não dirige esse tipo, aquele tipo de pessoa. Ele falou no geral. Ou seja, estamos sendo influenciados. Então, muitas vezes, quando nós temos algum tipo de transtorno emocional, um transtorno psicológico, nós ficamos mais fragilizados para essas influências que muitas vezes potencializam, não criam, mas potencializam aquilo que nós já apresentamos. E é aí que a casa espírita entra. Quando nós fazemos um tratamento espiritual, o nosso objetivo era tratar o espiritual. E tentar não afastar, vá de reto o espírito. Não. Mas acolher o irmão equivocado, desencarnado, que pode estar prejudicando esse irmão encarnado que tem algum transtorno, alguma doença que seja. Então, a casa espírita, ela pode ser acionada em nome dessa pessoa que talvez não queira ir, não consiga ir. Buscar o tratamento espiritual, o atendimento fraterno espiritual, pelo diálogo que você vai colocar, vai receber orientações. Essa pessoa, ela vai passar pelo tratamento espiritual, representado por um parente, quando a pessoa não quiser ir. E a reunião mediúnica vai estar aberta, dependendo da equipe espiritual da casa, que avalia a situação de cada um. Ela estará aberta para receber, se houver esse irmãozinho espiritual que está potencializando essa esquizofria, talvez irritando, fazendo com que o convívio no lar seja pior. Agora, nós fazemos a nossa parte. Evangelho no lar, oração. Gente, não é oração, chega lá e... É oração de coração. Fervorosa. Essa oração fervorosa, essa energia que você manda na oração, ela é impressionante. Ah, mas a oração vai curar? Não. Mas ela vai retirar o excesso. Muitas vezes, a espiritualidade quer um caminho para acessar essa pessoa com esquizofrenia, para fazer com que ele se acalme. Para fazer com que o convívio do lar seja mais tranquilo, por mais que ele permaneça tendo essa esquizofrenia. Então, sim, tratamento espiritual na casa espírita, oração no lar. E o tratamento médico. E sempre com fé. A oração realmente dando a ela toda a força que ela tem. Olha, a Sirlene Keriato está falando para nós aqui dos grupos de apoio que existem para pessoas que têm na família alguém com esquizofrenia. Existe a Abre, a Associação Brasileira de Apoio às Pessoas com Esquizofrenia. Então, você tem vários grupos no Brasil. Valeria a pena procurar. Procurar o CAPES da sua cidade para que o CAPES aponte aonde você encontra um grupo de apoio para esse tipo de atividade. É muito importante para que a gente tenha mais qualidade de vida. que a gente consiga procurar ter uma maneira mais saudável de lidar, porque senão nós vamos acabar adoecendo também. Adoece o familiar e adoece a gente em função de não ter estrutura para lidar com o desafio de cuidar de alguém com determinado transtorno. Aliás, é importante frisar que essa é a proposta. Porque às vezes a gente diz eu tenho um parente problemático que não me deixa viver minha vida e ser feliz. Não. Aqueles que envolvem aquela pessoa com algum problema nesse sentido que interfere na família também estão envolvidos nesse drama que às vezes é um drama milenar que gerou que essas pessoas se unissem. E Deus conta com as pessoas que estão ao redor. Deus conta com essas pessoas que estão ao redor daquele irmão que precisa mais para que sejam essa rede de apoio porque sozinha essa pessoa não aguenta. Então, se nós não estamos suportando vamos lembrar Deus é por ti. Eu sei que tudo está certo.